Casa caindo aqui ó, lá na beira rio Esse bloco aqui todinho Tá rachando e estourando pra cair A defesa civil tá aqui, já interjutou tudo Os policiais tá aqui Retiramos as coisas das famílias Tá estourando tudo ali, vai cair tudo ali Olha lá Caindo tudo ali Meu Deus do céu Caiu tudo, caiu tudo Meu Deus do céu Caiu tudo Caiu tudo, tá com risco de puxar essa aqui também Meu Deus do céu Tiramos tudo Conseguimos tirar as coisas lá Essas casas aqui tudo testado Pronto, foi levando A outra também tá Vai cair Vai cair Aqui na beira rio Vai cair essa outra aí também Policiais Todo mundo aqui ó E aí Seguindo gente ó, seis e temanhã aí ó Seguindo gente ó, seis e temanhã aí ó Obrigado.